Peraí que eu tô no meio de uma contração Comecei a sentir bastante dor aqui e já estou sentindo bastante dor e contração de treinamento, né? Faz um tempo, agora elas começaram a ficar um pouco mais fortes Porque estamos aí quase que nos dias contagem regressiva pra Mayla chegar E sentindo essa dor eu falei, vou ligar a câmera, vou começar a conversar com a galera E mostrar como é que tá sendo esse processo de o corpo estar entrando em trabalho de parto E também como que eu estou me preparando, né? Pra o parto normal Estou acabada, vocês não vão reparar nesse vídeo, eu não vou nem pedir o like Porque eu tô bem acabada agora Vai ser aquele vlog bem vida real Só pra vocês verem mais ou menos como é que tá sendo a minha rotina de preparação pro parto Estamos fazendo de tudo pra esse parto encaminhar para um parto normal, natural Sem nenhum tipo de intervenção, então eu não vou ter analgesia Que é anestesia Não quero que rompa minha bolsa, eu quero que seja o mais natural possível O que a gente gosta de sofrer, eu não sei Como é que seria a contração de treinamento? Uma dor nas costas, pegando aqui as costas e toda essa lateral Pé da barriga, região pélvica aqui, entendeu? A tua perseguida, tua região íntima Ela fica completamente dilatada Você vai sentindo que o teu corpo tá passando por um processo onde vai tudo se encaixando Pra que ela venha Hoje é dia... Ai, eu queria ver que dia que é hoje pra ver se ela vai nascer Hoje é dia 16 de julho E geralmente quando um corpo começa a entrar em processo de parto, né? De trabalho de parto Ela pode demorar uma semana pra poder dilatar Você pode demorar, tipo, vários dias ainda Dois, três dias Pode ser que ela nasça amanhã Depois de amanhã Ou só na semana que vem Então, assim, não tem o que se preocupar Agora que eu estou grávida pela segunda vez Eu me descobri bem mais tranquila Porque quando eu tava grávida da Manu Eu ia pro hospital Qualquer dorzinha que eu sentia Eu já tava indo pro hospital Eu fui pro hospital, gente Com alarme falso Inúmeras vezes Então, dessa vez Eu decidi manter a calma Não ir pro hospital por qualquer dor Não ficar ligando pra médica Qualquer dor que eu senti Então eu estudei bastante sobre essas dores Sobre esse período de trabalho de parto Então, menina Eu acho que eu tô um pouco mais tranquila E preparada pra esse momento também Né? Dona Mailinha logo, logo está aí Me deu fome Tô preparando aqui uma coisinha pra me comer Menina, nada saudável Não indico, tá bom? Então, gravidinha Pelo amor de Deus Mas é que me deu vontade Agora de comer isso E não está na hora da janta ainda Mas eu vou comer esse miojo aqui Porque Pra mim poder não ficar com fome Neste momento Aí as perguntas que eu recebo é Ai, ai Mas aí, você tá ansiosa? Tá preparada? Eu acho que a gente nunca tá preparada, né, gente? A gente não sabe o que está por vir Eu tô bem confiante Porém, eu tô com aquele jeito assim Tipo Ai, meu Deus Tá chegando a hora de sentir dor Sabe quando você não quer sentir dor? Por exemplo, agora Agora a minha dor passou Aí eu fico forte Aí eu falo Não, eu vou conseguir Eu vou conseguir Aí na hora que a dor vem Aí eu falo Ai, que droga Por que que eu não marco aquela cena? Por que que eu tô roubando na minha vida? Não era mais fácil marcar uma cena? Fica naquela coisa Fica aquela briga interior É uma coisa Mas a gente dá conta A gente consegue, sabe? Eu não costumo ficar sozinha em casa, viu, gente? Eu estou sozinha neste momento Porque o Gabriel foi levar a Manu pra passear Levou a Manu pra sair Porque a Manu também fica muito entediada dentro de casa E aí eu deixei ele ir E eu tô super tranquila Mas ele não demora E eu também fico bem atenta no celular Caso acontecesse alguma coisa E já me afligo pra meio mundo Já peço socorro Mas também as coisas não são tão rápidas assim não Já tô aqui me preparando pra tomar um banho quente Que é o que mais alivia a hora que eu sinto dor Então eu deixei o chuveiro ali, ó Pegando fogo Que aí fica nas minhas costas A água fica escorrendo A água corrente fica escorrendo E alivia muito a dor Então antes de me desesperar E querer ir pro médico E querer ficar louca da cabeça A gente primeiro tenta resolver Né, em casa Se ver que tá muito ritmada Se ver que o negócio tá pegando Que tá doendo mesmo assim Aí sim vale a pena Entrar em contato com a médica Ou até mesmo ir ao hospital Mas eu pra não desesperar Ô meu pai, dói Viu, dói Eu já entro aqui no chuveiro, menina E Jesus que me ajude Porque é uma água quentinha nesse momento Salva Nossa gente Alivia demais a dor Mas dá um alívio Por isso que muitas mulheres Acabam tendo o bebê debaixo do chuveiro Ou se não no hospital Ficam muito tempo debaixo do chuveiro Mães que tem bebê dentro da banheira Tem bebê dentro da água Não sei se eu teria coragem Mas se por um acaso A Mayla for apressadinha demais E a gente vê que vai nascer em casa Eu venho pra debaixo do chuveiro Porque dá um alívio Meu Deus Bom dia E hoje já é um outro dia Ontem depois do banhozinho quente Né gente Consegui ter uma ótima noite de sono Graças a Deus Agora nessa reta final Depois que eu tomo esse banho Eu sempre tenho que fazer aquele ritual Que eu mostrei pra vocês Do banho quente Caindo nas costas Antes de dormir Eu consigo ter uma boa Uma noite de sono mais leve Sabe Levantei pra fazer xixi só 3 vezes Super feliz Vocês não tem noção E aí as dores vão diminuindo bastante Tô evitando um pouco também Tomar café Porque eu percebi que isso Aumenta um pouquinho as dores também E aí gente Eu tô gostando muito de fazer Alguns exercícios Que a minha doula Carmen Passou pra mim fazer E que já era pra mim ter feito Há algum tempo Né porém O medo que eu tenho De fazer E ela já nascer no outro dia Ou nascer na hora do exercício É muito grande Então eu tô fazendo assim Mais ou menos O boy Está trabalhando Home office Deixa eu filmar Porque tá gato demais Mesmo trabalhando em casa Olha só Calça de moletom Bonito Daqui pra cima Só Gabriel passou todo O seu escritório Aqui pra casa Pra ele poder trabalhar em casa Esses dias que eu tô meio mal Pra mim poder não ficar sozinha Então ele tá me dando Super assistência E menina Tá lavando loucinha Todo bonitinho Perfeito Você viu né Amor qual que é o seu palpite Você acha que ela nasce hoje Nasce amanhã Nasce dia 20 21 22 Eu acho que vai ser dia 25 Dia 25 que é que dia? Acho que sexta da semana que vem Tô me tremendo Não Acho que não chega a ser sexta Da semana que vem não meu filho Eu acho Se não for dia 25 Vai até uma quarta-feira ali Eu acho que no máximo Terça-feira Terça e quarta Vou começar a fazer agora Alguns exercícios diários Que eu ando fazendo Pra ajudar a estimular o parto normal E também pra ajudar no parto normal Né gente Lembrando que Estamos nos preparando para um parto normal Então tudo que a gente puder fazer Pra melhorar a área pélvica Pra melhorar aquele momento de furacão De turbilhão A gente vai fazendo Então Eu tenho aqui uma bola de pilates Que a minha enfermeira O obstetro que me emprestou Pra gente já ficar pulando Rebolando na bola Fazendo as coisas Eu gosto muito de seguir Alguns vídeos no Youtube Tem assim vários Claro que a gente tem que pesquisar O que está dentro do nosso alcance Então eu coloco aqui no Youtube Eu danço um zumba Eu fico fazendo Os exercícios que estão pedindo aqui Entendeu? Se exercitando Já que a gente não consegue Dar uma caminhadinha No frio lá fora A gente vai se exercitando Aqui dentro de casa mesmo Gente, eu sofro demais com câimbra É claro que na hora a contração é tão grande Que eu acho que a câimbra você nem sente Mas toda vez que eu sento na bola Já começa a me dar muita câimbra na lateral Comer banana, né? Aí outra coisa muito legal pra fazer também Eu já tô ensinando algumas massagens Pra o Gabriel fazer Aquelas massagens da hora que você tá lá O bichão Tá morrendo de dor O cara vem e faz aquela massagem forte Nas costas Né, Manu? Sim, me dá essa bola Ih, meu Deus Aí a gente também tem que dividir um pouco a bola com a criança É Sabe? Você vai... Ó, você tem que fazer a massagem da mamãe agora Porque na hora que a mamãe estiver sentindo dor Faz massagem Isso Fazendo duas Faz bem massagem assim, ó A gente já ensina a criança a fazer também Isso Agora nas costas Nas costas da mamãe Isso, nega Bem linda Vai batendo assim forte Nas costas Isso É o momento que a gente já coloca o marido pra treinar Calma, meu filho Deixa eu explicar ali um negócio pra galera Gente, o Gabriel já vai treinando Toda vez que eu sinto contração, que eu sinto dor Eu já falo pra ele vir com a massagem E o cara, ele tem que vir com a mão forte, né? O Gabriel, ele tem uma mão meio de marido Mas é isso aí Boitada Fica essa mão Aí ele vai forçando bem aqui nessa parte Acho que... Gabriel, deixa eu perdão Eu quase ganho Eu seguro aqui, ó E ele vem nessa parte do cox E já vai forçando assim Toda vez que eu sinto dor, entendeu? Vai, a gância sobe um pouquinho E a gente já vai também treinando Pra hora que o bicho pegar também Ele já saber fazer bonitinho É claro que eu vou estar xingando muito ele nesse momento Vai, Gabriel, caramba, onda Já vai treinando assim Mão forte, Gabriel Ai, Manu, vem ajudar a mamãe também nesse momento Fala assim Mamãe, você é forte Mamãe, você é forte Eu sou forte, né, Manu? Dá um beijinho Uma coisa que eu gosto muito de fazer também É já pra colocar um zumba pra grávida, né? Diz que essa grávida aqui, gente Tá grávida de 39 semanas E ela se exercita com zumba Então quem gosta de dançar Olha só Agora vocês imaginam eu fazendo uma coisa dessa, né? Ó Nossa, você dança na minha lenta E aí, você é boa E aí, você é boa Essa sou eu Depois de fazer esse pequeno zumba que fizemos aqui E eu coloco o Gabriel pra fazer comigo Porque ele também tem que estar exercitado no momento E é assim, gente A gente sempre faz com calma, né? Eu consigo, tipo assim, acompanhar um vídeo só E o vídeo nem foi até o final, ó Porque eu não aguento Não dou conta E eu tô aqui 38 semanas já Mas a gravidinha ali tá de 39 semanas Mas eu que sou uma pessoa sedentária Com certeza ela é uma pessoa exercitada na vida Aila, a mamãe tá se esforçando pra você nascer Mas aí você pode vir a hora que você quiser Mas se você quiser se deixar pra amanhã Pra depois de amanhã Pra depois de uma semana, de um mês Você pode ficar sossegada Gente, vou tomar um banho agora E vou dar uma deitadinha pra descansar E vou beber bastante água Enfim, fazer as coisas que a gente sempre faz Ficar comendo coisa leve Eu nesses últimos dias Tô bem, assim, tô muito ruim pra comer Muito ruim pra me alimentar Manuela tá aqui, não desgruda Meio que ela já tá, assim Sentindo que a Mayla vai nascer Ela geralmente gosta muito de ficar na casa da avó Gosta muito de sair, assim Não gosta muito de ficar em casa Mas nesses últimos dias Eu tô vendo que ela tá, tipo assim Muito apegada Fica me seguindo Olha aqui Não Aonde eu vou? Ela fica me seguindo dentro de casa Tá um grude Ô Malu, é os últimos dias Você como filha única Depois você vai ter que dividir a sua vida toda aí, minha filha Entendi Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu já tô bem cansada Descansada E agora eu vou descansar Tentar dormir Porque ultimamente eu tô conseguindo dormir super bem Graças a Deus Então vou dar uma descansada Eu quis muito registrar esses últimos dias Esses últimos momentos Como é que eu tô me preparando pro parto mesmo Porque tem que ter uma preparação, gente Não adianta Então deixa muito, muito like nesse vídeo Se inscreva no canal Coloca aqui o seu palpite Qual dia você acha que ela vai nascer Ela tá até pro dia 25, 26, 27 Por aí Então deixa o seu palpite aqui nos comentários Beijo, gente Até o próximo vídeo